Josiel, como é que foi o crime lá que vitimou o Lucas na Lama House? Eu entrei, eu engatirei a arma, assim, no meu dedo um gatilho, não era pra ter coisado, eu fiquei nervoso, aí engatirei apertando, aí causou esse coisa, me arrependo muito de ter tirado a vida desse cidadão que tava lá. Qual a tua intenção de ter ido lá na Lama House? A intenção foi só de pegar a renda só e pegar o celular, mas aconteceu isso, eu lamento muito, eu tô muito arrependido. Tá, qual foi a participação, Josiel, do Sarna? Ele não teve uma participação nenhuma, ele nem sabia desse, desse pequeno coisa na Lama House, já era pra nós que ele não tava na Lama House, mas tava fechado. Tá, quem foi que deu a arma pra ti? Felizmente foi ele que deu a arma pra mim. Sarna, essa arma, tu emprestava com ele, quanto é que tu dava em dinheiro, quanto é que ele te dava? Não dava nada não. Ah, tu emprestava de graça? É, eu dava pra ele, a arma era dele. Como? A arma era dele, já. A arma era dele? É. Mas ele tá dizendo que era tua. E como é que tava contigo a arma? Tava comigo não, tava na casa do colega dele aqui. Tava na casa de quem? Colega dele aqui. Ah, tu já fez assalto com ele junto? Não. Já fez assalto contigo ele? Já. Como veio contigo não, por favor. Vocês não tem vergonha não, fazer assalto na cidade? Vergonha tem. Como? Vergonha tem. Josiel, quantos assaltos tu já fez na cidade? De coração, abre teu coração aí. De um, mas eu fiz só um e cinco assaltos só. Cinco assaltos? Tu já roubou quantas pessoas? Não tem nem com o amigo dele. Cadê o mototaxista? Como é o nome dele? Não sei como que é o nome dele não. Ele era teu amigo? Não. Quanto é que tu ia dar pra ele? Não sei. Dependido da renda que ele ia pegar. Josiel, qual a mensagem que tu deixaria pro pai, pra família que perdeu o Lucas? Eu lamento muito que eu perdi do ele, mas não era pra ter acontecido isso. Por que que não era pra ter acontecido? Porque foi um pequeno descuido da minha mão. Um pequeno descuido? Foi que eu fiz isso. Mas esse teu pequeno descuido, tu acabou com a vida de uma família. Eu lamento muito que teve acontecido isso. Estou muito arrependido por fazer isso. Tu está arrependido? No coração. Então pede perdão aí. Perdão, família do Lucas, que eu fiz isso.